Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessas profecias E guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória Ele enviará dos céus anjos com rigor e clamor de trombeta, os quais ajudarão os seus escolhidos Temos quatro ventos de uma só extremidade do céu, eis que venho sem demora Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa As manchetes do mundo inteiro irão anunciar, um fato inédito que acontecerá Eu não quero estar aqui pra ver Velhos, jovens e crianças vão desaparecer, em um piscar de olhos irá acontecer Eu não quero estar aqui, com Jesus quero subir, eu vou subir Vestes, fome e terremotos já nos anunciam, que estão se cumprindo as profecias O anticristo vai reinar, e os desviados vão gritar É tarde demais pra voltar Haverá muito choro e ranger de dentes, à procura da morte estará muita gente Por não suportar a agonia Embaixo dos homens da terra a morte fugirá, quando Cristo sua igreja evadar Eu não quero estar aqui, com Jesus quero subir Eu vou subir É o Apocalipse, é a profecia que vai se cumprindo Filho mata pai, vai matando filho Eu amo você, eu fio dentro de coração É o Apocalipse, é a igreja guarda por esse momento Onde terá fim, todo o trocimento Pra quem com Jesus subir Irão celebrar ali O arrebatamento E as sete trompetas vão tocar Ai de quem ficar na terra o anjo virá A festa do mar vai subir As estrelas do céu irão cair A terra ficará na escuridão As águas amargas se tornarão Do céu, sangue e fogo vai chover Eu não quero estar aqui, quando isso acontecer Os homens vão correr de um lado pra outro Perdendo o socorro Mas ninguém pode escutar Nem seu ouro, nem sua prata podem te salvar Eu não quero estar aqui Com Jesus quero subir Eu vou subir É o Apocalipse, é a profecia que vai se cumprindo Filho mata pai, vai matando filho Filho é o amor se esse olho em muitos corações É o Apocalipse Que a igreja guarda por esse momento Onde terá fim, todo o trocimento Onde terá fim, todo o trocimento Onde terá fim, todo o trocimento O amor se esse olho em muitos corações É o Apocalipse Que a igreja guarda por esse momento Onde terá fim, todo o trocimento O apocalipse Para quem com Jesus subir Irão celebrar ali O arrebatamento Para quem com Jesus subir Irão celebrar ali O arrebatamento Amém